É o dia do primeiro jogo da final do Campeonato Mato Grossense. Cuiabá e Sinop se enfrentam no Gigante do Norte às 19h45. Roda aí. A conquista da vaga final em dois confrontos contra o Luverdense foram desgastantes para os jogadores do Galo. Em menos de três dias, o time já entra em campo novamente, agora para disputar o título. A gente vem de casa, a gente é forte, a gente vai procurar sempre buscar o resultado. Eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Pensando na recuperação física dos atletas, o treinador Paulo Foiani evitou treinamentos e optou pela conversa. O grupo está ciente de que o que levou até a classificação à final foi a qualidade coletiva. E este fator será decisivo diante do Cuiabá. A gente tem que fazer o nosso jogo aqui em casa, se impor, fazer o resultado de 1 a 0, 2 a 0. Só que esperamos jogar bem e automaticamente vai fluir as coisas. A favor do Sinop está a torcida, que vai lotar a arquibancada. 24 horas antes do jogo, mais de 5 mil ingressos já tinham sido vendidos. Os ingressos começaram a ser vendidos na terça-feira pela manhã. Em poucas horas, o primeiro lote promocional de R$ 10,00 foi esgotado pelos torcedores. Que além de garantir a presença no estádio, não escondem a expectativa de vitória do Galo. Qual o palpite para o jogo? 2 a 0. Sinop, 2 a 0. Casa, né? Ganha lá. Vai ser 2 a 0 para o Sinop. Animado? Opa, nós que está, já comprei até o ingresso aqui. Então quem quer adquirir seu ingresso aí, corra na bilheteria, adquira o seu, para torcer pelo Galo aí, nessa quarta-feira. E segue um resultado positivo aqui em Sinop. O apoio da torcida é fundamental para a nossa equipe. No último jogo, demonstrou isso aí. Saímos com um resultado negativo do primeiro tempo e voltamos no segundo tempo. A torcida não parou de apoiar e isso foi de suma importância para a gente conseguir o empate e a classificação dos pênaltis. Então a torcida vem sendo o nosso 12º jogador e contamos novamente com o apoio deles. A venda de ingressos segue nesta quarta, até a hora do jogo. O valor é de 30 reais a inteira e 15 a meia. A direção acredita em capacidade máxima no Gigantão para o grande jogo das 20 horas e 45 minutos. A torcida realmente faz a diferença. Aliás, a torcida do Sinop, a torcida do Galo, o nosso povo de Sinop faz a diferença em muitas coisas. Mas de forma muito especial no futebol e aqui no Gigante. Por isso, compareçam, venham e façam a diferença para que o Sinop, mais uma vez, seja campeão matogrossense. Obrigado. 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 Obrigado.